Hoje eu quero ver piranha no pau sentar Hoje eu quero ver piranha no pau sentar Não pode fazer barulho que cê não tô amando esperta Não pode fazer barulho que cê não tô pra desperta Fode quieta, mete quieta, fode quieta, mete quieta Vou devagarzinho, caducando, tá tchereca Fode, pode, 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 pode Ai que delícia, geme embaixo o vagabundo Vou bater o pau na tua cara enquanto eu te xingo de puta Ai que delícia, geme embaixo o vagabundo Gêmeo pra eu ouvir O DJ do Pão vai, o DJ do Pão vai, o DJ do Pão vai, o Pão vai Assunto das piranha Piau, piau e níveis Hoje eu quero ver piranha no pau sentar Hoje eu quero ver piranha no pau sentar Não pode fazer barulho que cê não tô amando esperta Não pode fazer barulho que cê não tô amando esperta Fode quieta, mete quieta, fode quieta, mete quieta Vou devagarzinho, caducando, tá tchereca Fode, 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 foda Mete, 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 mete quenta Ai, ai, que delícia, geme embaixo o vagabundo Ai, ai, que delícia, geme embaixo o vagabundo Vou bater o pau na tua cara enquanto eu te xingo de puta Ai, que delícia, geme embaixo o vagabundo Gêmea pra eu ouvir O DJ do Pão, vai ter que ir Assunto das pirâmicas Pio, 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 pio Pio, pio, pio